Começa agora mais uma Quarentreina! Dicas, conteúdo e muito mais! Olá, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao canal oficial da FG Altaú. Meu nome é Thiago e estamos aqui para mais uma Quarentreina do Design Gráfico. E hoje vamos aprender a fazer aí uma arte sequencial. Um trio com três artes, uma dando continuidade, dando sequência à outra. Aqui no Photoshop vamos ensinar a fazer o passo a passo de como fazer essa arte que tem sido muito utilizada nas redes sociais através do design. Então, vamos lá! E para isso vamos vir aqui no programa Photoshop. Vamos clicar em Arquivo, Novo e vamos criar um tamanho de 3.240 de largura por 10.080 de altura. E vamos criar aqui a nossa composição. Vamos vir aqui na ferramenta Retângulo. Vamos criar um retângulo aqui. E vamos aqui nas propriedades e vamos redimensioná-lo para 10.080 por 10.080. Vamos arrastar aqui um guia e vamos arrastar aqui o nosso retângulo. Esse será o nosso retângulo número 2. Vamos arrastar mais uma guia para esta composição. Pronto! E vamos arrastar o outro retângulo aqui para a terceira arte. Pronto! Vamos vir aqui na ferramenta de fatia e vamos clicar em Fatiar a partir das guias, que foi justamente aí o que você criou para dividir aí a sua arte. Vamos clicar nela e automaticamente ela vai criar aí para você já as artes certinhas. A arte número 1, 2 e a número 3. Pronto! Vamos renomeá-lo aqui como Grupo 2, Grupo 1 e por último Grupo 3. Grupo 1, 2 e 3. Vamos trabalhar com três sequências, com três artes aí na nossa sequência. No retângulo, no grupo número 2, vamos vir em Degradê. Vamos escolher aqui, primeiro vamos mudar a cor, vamos deixá-lo branco mesmo. Vamos lá, clicar, duplo clique aqui e vamos aplicar uma sobreposição de Degradê e uma sobreposição padrão aí, padrão aí do Photoshop. Um paterno muito legal aí, uma texturazinha cinza, que vai dar toda a elegância aí na criação da nossa arte. E vamos agora agrupar aí, ctrl G ou coma G. E vamos dar o nome de arte. Arte ou flower. Flower número 2. Vamos agrupar novamente. Flower número 1. E a terceira vamos dar a flower número 3. Pronto, já temos aí cada arte aí bem separado, bem organizado. Na flower número 1, vamos vir aqui em Colocar Incorporado, para que você possa inserir aí a sua imagem. Vamos inserir ela aqui dentro do nosso projeto, da nossa forma. Vamos clicar em Camada e vamos aqui em Criar Máscara de Corte. E vamos aplicar uma sobreposição luminosa. E vamos aqui em Opacidade, vamos diminuir aqui, para que ela fique bem transparente. E aqui nós vamos começar a inserir o nosso texto na arte número 1. Vamos começar aqui colocando a logo da FJU. E vamos inserir aqui o nosso texto na nossa composição. Vamos diminuir um pouco aqui, ó. A fonte nós vamos usar é Rileal, uma fonte muito bacana aí. Para a criação das suas artes. E vamos começar a inserir o nosso texto. E vamos começar a inserir o nosso texto. E vamos começar a inserir o nosso texto. Vamos escolher uma fonte escrita, manuscrita, né? Para esta... Para esses textos aqui, ó. Sente alguém que estava... Sente falta de alguém que estava na FJU? Vamos clicar na nossa imagem aqui, ó. Vamos subir ela um pouco. Na logo, vamos dar um duplo clique e vamos adicionar aí uma sombra projetada. Vamos escolher um tom de azul um pouco mais escuro para que ele venha a se sobressair e dar aquela extrusão bem delicada aí na nossa logo. Assim também podemos fazer na primeira frase aí da nossa composição. Vamos selecionar os textos, né? E a logo. Vamos agrupar aqui e vamos dar um nome de texto. Pronto. A nossa composição número 1 já está pronta. Vamos agora partir para o número 2. Vamos usar a mesma fonte. E vamos usar aí o mesmo tom de azul no texto para que ele venha a se sobressair nesta composição. Vamos centralizá-lo aqui, ó. Vamos vir aqui em preenchimento. Vamos zerar o preenchimento. E vamos aplicar aí um traçado. Azul e tamanho 3. E vamos arrastá-lo para aqui, ó. Para o nosso flower número 2. E vamos digitar aí a segunda palavra. Vamos duplicar aí a palavra me. Vamos centralizá-la. E vamos duplicar também a palavra lembrei. E vamos aparte. Ok. E vamos demais. E aí E vamos aqui começar a agrupar o texto da flower número 2 Texto Vamos vir já em salvar para que você não perca aí o seu arquivo, né? Você salva aí Pronto Nosso arquivo já está salvo, mas nós não ainda terminamos ele Vamos dar continuidade aí à nossa composição Na flower número 2 ainda vamos inserir uma outra imagem em PNG Que eu já fiz o recorte aqui, ó Em outras aulas a gente ensinou aí como faz o recorte no Photoshop, né? De forma simples, de forma profissional Para as suas composições aí Vamos ajustar aqui, ó Vamos aplicar alguns efeitos aqui, muitos legais Nessa composição Vamos ajustar um pouco aqui o texto Aqui ele está muito grande Vamos aumentar um pouco a nossa imagem Vamos dar um duplo clique aqui E vamos aplicar aí uma sobreposição padrão E vamos ajustar um pouco a nossa imagem 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 Vamos ver aqui uma sobreposição legal. Vamos ver aqui uma sobreposição legal de multiplicação. Vamos agora aplicar aqui a composição número 3. Vamos pegar uma foto aqui muito interessante, muito bacana aí do projeto Arcanjo. Vamos escolher uma foto que ele já tenha usado, postado aí, que vai dar muito certo aí na criação da nossa composição. Tirei o print. Vamos arrastar para cá, para a nossa composição. Arquivo, colocar incorporado. Vamos selecionar o retângulo aí, o flower número 3. E vamos vir aqui em camada e criar máscara de corte. Ele já criou aí a máscara de corte. Vamos aplicar aí um efeito de luz indireta. E vamos também aplicar um filtro de esfoque causiano. E vamos clicar em OK. Vamos aplicar aqui ainda uma exposição. Vamos dar uma escurecida aqui, ó. E aí você vai selecionar a foto, a captura, né, do print. E aí vai clicar em Alt e vai vir aqui na exposição para que ele aplique apenas a nossa foto. No flower número 3, vamos começar a inserir o nosso texto. Vamos usar aí a mesma fonte. Vamos usar agora um branco, né. E aí 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 Seguir aplicando aqui o nosso texto, vamos diminuir aqui todo o preenchimento e vamos aplicar um traçado para esta composição branco também. Vamos arrastá-lo para cá e vamos aumentar aqui o distanciamento. Vamos duplicar aqui esse texto. Ctrl J ou Cmd J. E vamos ajustar aqui o tamanho dele. Amém. 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 seguir aqui a hashtag para cá. Vamos diminuir também todo o preenchimento e vamos aplicar um outro traçado. Vamos escolher uma manuscrita aqui para essa palavra volta, Ângelo. Ângelo é uma fonte muito legal aí. Vamos diminuir aqui. Vamos arrastar aí para a composição fraude número 3 e vamos agrupar todo o texto. Vamos selecionar os textos aqui e vamos centralizá-los. Vamos diminuir um pouco aqui. Vamos aplicar uma sombra projetada. Vamos clicar em OK e vamos subir um pouco para que se perceba aí essa extrusão bem delicada da sombra projetada que nós aplicamos aí no nosso texto. nós vamos agora clicar em Ctrl S ou Cmd S para que ele salve tudo que nós fizemos e vamos vir em arquivo novo e vamos criar aqui um novo documento padrão da web 10.080 por 10.080. Nesse aqui, nós vamos clicar em texto e vamos escolher aqui o azul um pouco mais escuro e a fonte vai ser essa daqui. Vamos digitar de você. Vamos duplicar, Ctrl J, vamos arrastar para cá. Vamos converter em um objeto inteligente Vamos duplicar e arrastando Duplicar, setinha para baixo Novamente Vamos selecionar Vamos ajustar aqui os espaçamentos Vamos converter novamente em um objeto inteligente Duplicar e vamos arrastar Duplicou novamente Duplicou novamente Vamos duplicar todos Vamos arrastar para ele preencher todo O nosso espaço Vamos converter novamente em um objeto inteligente E vamos renomear aqui como background BG BG Texto Vamos copiá-lo E vamos vir aqui no No flower número 3 E vamos Colocá-lo aqui Vamos agrupar essa composição E vamos colar aqui atrás E vamos colar aqui atrás Alguma coisa Alguma coisa não está aqui Vamos colocar essa composição aqui Que é o nosso Bake Grout Vamos organizá-lo aqui É o número 2 A gente estava clicando no número 3 Mas é no número 2 Que nós vamos colar aí Aquele texto que nós criamos lá E vamos colocar ele por baixo da foto Por trás da foto E vamos aqui aplicar uma Luz indireta E vamos diminuir aqui a opacidade Vamos aplicar aí uma exposição Na nossa Nosso layout aí Para ficar um pouco mais escuro Vamos selecionar aqui a nossa foto E vamos também aplicar aqui uma exposição Para ficar um pouco mais escuro aqui Vamos selecionar a foto Vamos vir em Alt E aplicar o efeito apenas No flower de número 1 Vamos clicar em Ctrl S Ou Command S Para que ele salve aí Todas as alterações E na hora de exportar Galera Você vai vir aqui em arquivo E vai escolher Export salvar para web E aí ele vai carregar aí O seu projeto Que você acabou de criar PNG Vamos escolher JPEG Médio Vamos vir em salvar Pronto E aqui ele automaticamente Ele cria uma pasta Com todas as suas imagens Separadas Arte número 1 2 E número 3 Simples né Muito legal aí Essa função de criar um trio aí Para usar no Instagram Aqui usando o Photoshop Galera Vamos ficando por aqui Com mais uma quarentena Do design gráfico Fica o meu abraço E até a próxima Com muito mais novidades Para você Valeu gente